É um suor de estar entre nós. A primeira parte do crossover do Arrow vs. 2018 aconteceu nesse domingo, dia 9. E você fica com o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, meus iguais. Nilo Transformer aqui e você está assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar a falar sobre esse episódio aí, primeiro episódio aí, primeira parte desse crossover aí do Arrow vs. Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, cara. Porque a gente se empolga aqui acompanhando os vídeos do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixa esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Rapaz, eu vou ter que te confessar, realmente, esse crossover do Arrow vs. né, cara, pra mim já é um evento. Como eu já disse aí em outros vídeos que eu fiz, né, realmente esse crossover, cara, é um evento anual. Cara, que coisa melhor pra acompanhar depois de ter terminado aí com a CCXP, que é a Comic Con aí com o nosso Brasilzão aqui, a esposa maior de todo mundo, né. Aconteceu aí de 6 a 9 de dezembro, né, que terminou nesse domingo. Então, pô, logo de madrugada... Foi de madrugada que eu disse, né, foi, pois é, que depois das 11 horas já tinha o episódio pra baixar, né. Depois já baixei, já assisti logo, né, e tal, o cara empolgadaço, cara. Muito bom mesmo essa primeira parte aí. Sabemos que eu mostrei três partes, né. Começou aí com o episódio do Flash. Eu achei que realmente, né, seria uma história à parte, não teria nada a ver com a série. Realmente, com a história da série, né, das temporadas das suas séries respectivas, né, Flash, Arrow e Supergirl, não tem nada a ver. Mas eles se conectam, entendeu? Porque realmente acontece ali o primeiro episódio do Flash, né, eles mencionam algumas coisas assim que aconteceram, né, durante os primeiros episódios da temporada. E também o Arrow, também, quando ele participou, na parte do que ele participou do episódio, também ele comentou algumas coisas sobre a temporada dele, né, quando ele estava na prisão e tal. Então, quer dizer, não é a mesma história, mas parte dali, entendeu? E o primeiro que começa assim já, né, a gente vê o episódio, foi aquele teaser, o primeiro teaser que mostrou, né, lá, a Terra 90, né, e tal, aí aquela explosão, e aí é onde vários heróis caídos, né, e o monitor, né, falando com o Flash lá dos anos 90, né. Eu não sei se esse é o Jay Garrick, ou se é realmente o Barry Allen da série dos anos 90, né, a gente vai ter que esperar pra ver quando tem a aparição dele, porque começou ali, aí depois já passa lá pra, é, Central, é Central City, é, porque aí acorda o Oliver lá, já no corpo do Barry, quer dizer, acorda realmente o, o Barry, não, cara, isso é complicado. O Oliver acorda lá na casa do Barry, né, todo mundo já achando que ele é o Barry Allen, e, pô, né, é maneiro você ver ele, pô, né, quando ele vê que ele realmente é o Barry Allen, que tem os poderes e tal, aí, pô, cara, aquele é muito, é, você vê o constrangimento do Oliver, né, pô, quando ele está ali, pô, no, trocando uma ideia com a Iris, né, então, é, cara, isso eu achei muito incrível. Aí passamos lá pra Star City, né, onde vemos o Deagle e o Barry Allen nosso, né, treinando lá como o Oliver, né, até que ele se dá conta que ele, ele é um arqueiro verde e tal, cara, é muito maneiro, cara, é muito maneiro mesmo. O Barry, que é o Oliver Queen agora, pô, estava treinando com o Deagle, não no bunker deles normal, estava, estava, é, treinando lá, pô, na Argus, eu falei, pô, cara, já teve essa mudança aí, porque realmente não foi só, é, eles, né, que mudaram, né, só o Flash, na verdade, quer dizer, a mudança foi feita, né, entre os dois, mas, a gente, pô, é, ficou sabendo como é que isso deu, né, porque foi esse tal de John Deagle, acho que é o nome do, é, ele é um professor lá da universidade lá e tal, ele estava falando sobre uma coisa de, é, ele estava falando justamente de pessoas, poder fazer, é, pessoas ser super, não sei o que, é um negócio de mudar a realidade, um negócio assim, aí, aí acaba que, pô, né, o monitor aparece pra ele, pô, e dá um livro lá, tal, que pra ele, pra poder mudar a realidade, né, pra ele fazer a realidade e alguma, aquilo, aquela frase que a gente escutou, pô, no teaser, mostre a eles o que o Deus pode fazer, foi o monitor falando pra esse John Deagle aí, cara, pô, e já começou, né, já, porque ele, quando é só abrir o livro, pô, já começou ali, pô, e tal, o sinistro, uma outra coisa também, lá em, em Central City, né, não era o Star Lab, era Evil Labs, porque esse Evo, cara, eu não sei o sobrenome, agora não me lembro o sobrenome, mas é o doutor que criou o Amazo, né, e o Amazo também faz parte do, nosso, cara, pô, não me cadê, não, eu vi, né, eu já conheci o Amazo das animações Liga da Justiça e Liga da, não, foi Liga da Justiça Sem Limites, né, eu acho que foi, é, não, foi nas duas, primeiro ele apareceu em Liga da Justiça Sem Limites, onde ele copiou, pô, os poderes dos sete ali, principais da Liga, né, depois ele apareceu em Liga da Justiça Sem Limites, voltando já, né, já, pô, super evoluído e tal, pô, uma história muito maneira, e nós vimos ali, esse personagem representado ali, pô, e eu achei de uma forma, pô, perfeita, tudo bem, não estava igualzinho ali, a gente viu na animação, mas os conceitos estão ali, cara, tudo ali perfeito, na hora que ele copia os poderes, pô, dos super-heróis, e depois também, quando ele vai, eu só não entendi o porquê que ele copiou o símbolo do Oliver, né, porque, pô, o Marqueiro não tem poder nenhum, mas, né, eu acho que foi as habilidades, ele também deve ter copiado, e, né, também a forma como eles venceram, pô, foi muito maneiro, foi com o plano do Oliver, né, Oliver Barry Allen, e com a ajuda do Cisco também, porque ele criou um vírus lá que poderia desligar o Amazo, né, cara, foi muito maneiro, foi muito maneiro mesmo, cara, é, mas aí, né, pra eles resolverem, primeiro, né, teve aquela confusão ali, Barry, pô, e Oliver, né, aí, pô, a Iris, né, ela botou um negócio lá, pô, na bebida, pô, do Barry, Oliver Queen, aí, pra poder desmaiar, né, e acabaram que eles prenderam os dois, prenderam os dois dentro lá dessa, uma dessas prisões do Starlab, né, E aí, o Oliver ensinou algo pra Barry, pra poder ele conseguir se libertar, né, que ele tinha que deslocar o dedo aqui, né, o polegar, e ele conseguiu fazer isso, né, pra poder chegar e abrir um negócio lá, pra eles conseguirem sair da prisão, né, ele se habilitar aos poderes da prisão, eu acho que é o seguinte, cara, se os vilões viram esse episódio, agora eles vão saber como sair da cadeia lá, por dentro da prisão do Starlab, então, compadre, pô, eu acho que, pô, eles pegariam e apagarem isso aí na história, porque senão, pô, vai ser sinistro, eles continuarem, pô, prendendo aí os bandidos lá, em Central City, pô, cara, então, pô, foi muito maneiro, porque aí o Oliver também, o Barry teve que ensinar ao Oliver como ele, pra entrar em fase, né, pra poder atravessar a coisa, pô, foi muito responsável, muito responsável, então, né, a ideia que o Barry teve, né, foi justamente que eles irem pra terra da Supergirl, porque talvez isso só poderia ter acontecido ali na Terra 1, né, e foi dito de feito, que eles chegaram lá na Supergirl, cara, quando passou pra, 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 lá pra Terra 38, que é a terra da Supergirl, aí eles, é, postaram uma tomada, assim, da fazenda, lá, por aquela mesma fazenda, onde, pô, passou os 10 anos de Small Hill, e também, cara, a trilha só adora, eu logo, quando entrou, assim, a postura de imagem, aí já vi a música, né, somebody save me, meu coração na hora do pai vai te falar, porra, deu uma, deu uma palpitada, porra, faz forte, muda, teve até um lance, né, que o, o, o Oliver, mandando o Barry pra treinar o arco e flecha, né, e tal, pá, pra poder porra tirar, aí, depois ele, o, o, o Oliver falou, o Barry falou, o Oliver, vai lá, pô, vai até lá e volta, que eu vou tentar tirar uma flecha com você, aí, o, o, o Oliver, né, é, onde você botou, aí, a, a, as, 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 as férias, acho que, o controle remoto, né, porque teve lá, pô, logo, no primeiro encontro deles, eu acho, acho que foi na, na segunda temporada, foi na segunda temporada? Não, acho que foi na, foi na primeira vez que teve o professor, não foi? Não vou lembrar direito, mas aí que, pô, o Flash, o Earl tava ensinando o Flash, né, pra, como ele se enxergar no local e tal, ele, porque como ele é tão rápido, ele pode, pô, se, procurar, vasculhar o local inteiro com a cúpula de armadilha, essas coisas, e aí teve um lance que, pô, o Earl, né, atirou duas flechas, pô, nas costas do Barry e tudo e tal, aí, o Barry foi, nessa, agora, nesse, nesse episódio, né, com o Klausung, fez a mesma coisa com o Oliver, cara, e foi muito maneiro a cena, foi muito legal. Lá em Central City, o Cisco, né, já começou a, realmente, por entender que tinha alguma coisa errada, porque a, primeiro foi que o Barry falando com a Iz, né, aí fez com que a Iz realmente também visse que tinha algo errado ali, né, tanto que ela aqui, é, deu o abrido de Flash ali pra poder, eles, e resolveu essa parábola super legal, né, então, aí o Cisco também se tocou também, e tal, eles foram pra lá, justamente, pra poder pedir a ajuda deles, né, todo, porque o Amazo tava atacando a cidade, né, cara, pô, e aí foi muito maneiro, com essa, assim, como eles, eles fizeram tudo ali, conseguiram, né, e tal, é, vencer esse, esse Amazo aí, foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro mesmo. E, aí, depois, né, é, o Cisco já tinha vibrado, né, ele tinha visto o monitor na cabeça dele, né, aí ele foi por vigor geral pra poder todo mundo também ver o que ele tinha visto, né, aí o Barry foi lá e fez um, 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 um rascunho, né, o desenho lá pra poder mostrar, aí mostrou, assim, aí tava lá o monitor e o John não digo, né, na hora que o monitor passa um livro pra ele, pô, foi interessante também, porque, pô, o monitor, na hora que o Cisco tava vibrando, né, o monitor, pô, né, viu que o Cisco tava vibrando ele lá, e até disse que é, pô, muito interessante, porque não sabia que uma pessoa nessa terra tinha essa habilidade, né, cara, pô, então, você ainda vai dar um pra manga aí nos próximos episódios, né, e tal, aí o Oliver mostrou o rascunho, né, aqui, aí você, não, mas eu nunca vi essa pessoa, não conheço, não sei o que mais, vamos para Gotham City, aí ele aponta assim, no prédio tinha lá uma Wayne, né, e tal, cara, aí, passa pra aquela imagem onde a gente viu no teaser da Batwoman, né, aquela música no prédio lá e tal, assim, pô, aí termina aí o episódio, quer dizer, o próximo agora, que é hoje, nessa segunda-feira, vai ser o episódio de Arrow, né, já vai aí também nos mostrar mais, é, desse evento aí maravilhoso, cara, eu, um pogadaço, pô, assistindo o episódio, assisti o episódio por inteiro assim, com sorriso no rosto, sabe, cara, pô, foi muito bom mesmo, vale muito a pena, mas agora eu quero saber de vocês, meus iguais, vocês assistiram a esse nono episódio, pô, da temporada de The Flash, da quinta temporada de The Flash, a primeira parte do crossover aí, é o Swords, se vocês assistiram, cara, deixem aí nos comentários aí a sua opinião, dizem pra mim o que você mais gostou no episódio, ou até o que você não gostou, cara, porque como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia, e se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd, se quiser, você estava navegando pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias, se você gosta desse tipo de vídeo, o que você está esperando? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, que é pra você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd, se quiser, assim, você não vai perder nada, mas o mais importante de tudo, meus iguais, é você deixarem o seu like, esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal, e o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam com o seu like, aí ele vai te apresentar novos conteúdos aqui no canal, e também vai apresentar o canal para o nome público, então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês, como eu já havia dito lá no início do vídeo e vou repetir aqui, é de graça, deixa esse like aí, e o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir, é só você clicar aqui, e card, ali tem sugestões de vídeo pra você dar uma acompanhada, só pra você ter uma ideia, já tem mais de 700 vídeos aqui no canal, cara, é entretenimento a rodo, basta você clicar, conferir e se divertir, porque afinal de contas, aqui, você só é nerd se quiser, siga nossa campanha de nerd se quiser, por eu trocarmos essa ideia diariamente, a campanha de aposta de entrada do canal ali, você tem acesso a um nerd todos os dias, o nerd se quiser também do Twitter e Instagram, siga a gente nessas redes sociais, pra gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais, é a melhor forma que tem pra gente interagir, então, siga a gente nas redes, e pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho, ainda deixaram o seu like, vocês estão aqui no meu coração, mas eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês meus iguais, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos, porque fazendo isso, vocês me ajudam demais a continuar seguindo aqui com o canal, estou tentando aí alcançar os 500 inscritos, tá me faltando 5, pode ser você, dá essa força aí, e pra encerrar, eu sou o nerd do século 20, feliz da vida no século 21, até o próximo vídeo, tchau!